Ideias de viagens baratas e inesquecíveis, pra você viver momentos que vão ficar marcados na tua história E você vai falar, não sou, lembra aquela vez que eu fiz tal coisa, foi irado Por quê? Porque viagem é sobre lugares e pessoas Se você tá num lugar muito foda, igual o lugar que eu tô agora, é irado Mas quando você tá num lugar muito foda, com alguém, é muito mais memorável Porque você tá compartilhando algo, no caso eu tô compartilhando aqui minha vida com você Nesse momento eu tô compartilhando contigo, então já é memorável Mas quando você tem alguém e tá num lugar foda, às vezes não precisa tentar num lugar foda Mas tá com alguém sentado na calçada, trocando ideia Às vezes tomando umazinha, ficando de boa Pô, já foi um momento inesquecível, sabe? Então coisas que você pode fazer pra viajar e não gastar muito dinheiro Primeira delas, irmão, viaje como voluntário Se você nem imagina do que eu tô falando, tem uma plataforma aqui nos comentários Que chama Worldpackers, vou deixar na descrição do vídeo também E ela te ajuda a você viajar o mundo sem gastar com aluguel, sem pagar hospedagem Sem gastar com comida, sem gastar com lazer, sem gastar com nada Porque você vai tá trocando o seu tempo Você vai trabalhar 3, 4 horas por dia E vai poder conhecer um monte de lugar Um monte de lugar do mundo Existe essa possibilidade Essa plataforma vai te conectar com esses lugares Seja um hostel, seja uma fazenda Seja um hotel, uma pousada Um estúdio de fotografia que precisa de alguém E você vai trabalhar lá Desde arrumando a cama Fazendo comida, trabalhando na cozinha Tirando foto Fazendo vídeos Fazendo site pra alguém Cara, habilidades inúmeras que pode trocar Você pode viajar Que é o mais legal Porque você vai ter o contato com as pessoas Você vai ter contato com outros idiomas, talvez Porque outros voluntários vão tá lá E isso vai fazer a sua viagem ser inesquecível Sabe? Porque você vai tá compartilhando momentos com as pessoas E saindo da tua zona de conforto Às vezes você vai aprender uma coisa nova com alguém Sabe? Que tava lá e que você não poderia saber antes Mas por causa das pessoas que estavam lá Você vai aprender E isso pode abrir uma gama de possibilidades De portas pra você De até, sabe? Conseguir um emprego De ser contratado lá De verdade Porque você foi um voluntário tão foda Que o cara vai te contratar Ao invés de você trabalhar Em troca de acomodação e de comida Tu vai trocar E vai ganhar dinheiro ainda Além de tudo isso Isso acontece muito Já rolou muitas histórias E conheço muita gente De pessoas que chegaram Num hostel como voluntário Mas o cara era tão foda Que virou gerente do hostel Tá ligado? Porque o cara era tão foda Que veio, meu Por que eu vou perder essa pessoa? E aí você pode morar em qualquer lugar Você pode morar aqui Em Floripa Na praia Trabalhar Se você quiser pode trabalhar na Indonésia Na Tailândia Na Rússia Na França Tanto faz Qualquer lugar do Brasil Essa plataforma vai te conectar E sabe quanto que custa, mano? Cento e noventa e pouquinhos reais Com o meu cupom de desconto aqui Que vai te dar vinte por cento de desconto ainda Isso por ano Não é nem por mês Não é nem por semana Não é nada Você vai gastar cento e noventa reais No ano todo Pra assinar essa plataforma Vai poder enviar mensagem pra geral E vai poder se conectar Com todos esses lugares E se você for aceito É só você ir até lá E você tem Casa Comida Todas as contas Pagas Você vai gastar com ônibus Pra chegar até lá Vai gastar com avião Pra chegar até lá Só isso É maravilhoso Outra coisa que tu pode fazer Vai pra um hostel Hostel normalmente é muito barato E você vai se conectar Com muita gente Sabe? Que tá vivendo Que tem aquela Aquele ambiente social do hostel Tem ambiente que é de festa Tem ambiente Sabe? Que a galera Toca um som Tem... Pô Cada lugar vai ser um ambiente diferente Uma vibe diferente E é um lugar muito barato Porque você Dorme num quarto compartilhado Sabe? Normalmente tem várias beliches E cada pessoa paga Por uma beliche E você compartilha quarto Sabe? Tem quartos que são masculinos Tem quartos que são femininos Tem quartos que são até mistos E tá tudo bem E é maravilhoso E é muito barato Procure ficar em hostels também Pra se conectar com pessoas É maravilhoso Até se você tem grana pra pagar Não é sobre não ter dinheiro Tá? É sobre se conectar com as pessoas Muitas vezes Eu ia pra hostel Mas pra me conectar Chegava numa cidade Que eu não conhecia ninguém Mano Vai pro hostel Lá você vai conhecer muita gente Que vai te apresentar o lugar Vai conhecer a cidade Vai fazer amizade E talvez aquilo possa mudar Completamente sua viagem Você tava planejando Fazer isso e isso Mas agora que você conheceu Uma galera Você não tá mais sozinho Pá Você segue outro rumo E aquilo muda completamente Sua mente Completamente sua viagem Muda completamente sua vida Fique em hostels Acampe Acampar Muitas vezes é de graça Você só vem Bota a barraca aqui E já era Sabe? Então imagina esse lugar aqui Olha o tanto de lugar Que tem pra acampar Por que não, sabe? E é de graça Então Por que não acampar? Por que não pegar Tua mina Tua mulher Tua família E acampar Sozinho Não tem problema Não precisa ter medo Não vai com confiança E acampar Sabe? Ah Quer ir em algum lugar Pagar um camping também? Vai ser barato Sabe? E você vai conhecer gente Que é o mais legal Pessoas e lugares Lembra disso Pessoas e lugares É incrível Viajar Viajar é conexão É com você mesmo É autoconhecimento É maravilhoso Ah Faça isso por você Sabe? Ah Outra coisa maravilhosa Quase ia me esquecendo Couchsurfing Procura aí, mano Couchsurfing Couch de sofá Em inglês E surfing De surfando no sofá Ah Essa plataforma Mudou minha vida, mano Eu viajei 21 países Usando essa plataforma Sem gastar com hospedagem Sem gastar nada E não precisa nem trabalhar Não é tipo um voluntariado É É uma plataforma Onde a pessoa Recebe você na casa dela Sabe? Se ela tem um quarto livre Um colchão Ou um sofá Literalmente E ela tá disposta A receber pessoas Ela vai criar um perfil Nessa plataforma E vai falar Ah, mano Eu tô recebendo pessoas Aí você escreve lá Buenos Aires Curitiba Porto Alegre Bali Paris Não importa Veneza E vai aparecer lá Todas as pessoas Que tão recebendo Hóspedes na casa E é literalmente Por essa troca cultural Sabe? Eu chegava no lugar De graça E ia dormir lá Na casa da pessoa Às vezes eu ficava Enviava mensagem Pra ficar 3 dias Acabava ficando 5 Uma semana Duas semanas Já cheguei até Ficar 2 meses Na casa do Couchsurfing Por quê? Porque a gente acabou Virando amigo E ele falou Mano Fica aí, velho Tá ligado? Tem espaço E a gente virou brother E tá tudo bem Incrível Então Uau, e é de graça A plataforma custa Mas é muito barato também Tipo, sei lá 50 reais 20 e poucos reais Não lembro Dá uma olhada lá Mas a troca Entre a pessoa Que tá te recebendo E você É essa É cultural Sabe? E aí já chegava E ia Num churrasco Que ia ter Na casa dele Porque imagina Que eu tô aqui Vou receber alguém Na minha casa Em Florianópolis E eu tenho um churras Amanhã Pô, o cara Que tá na minha casa Eu vou levar ele pro churras Pra sair com meus amigos E é isso Sabe? É estar na minha casa Então Quando você tá na casa De alguém Você vira amigo Dos amigos dela também Então Ah, é incrível Mano É incrível Essas plataformas Que te conectam As pessoas Salvam tua vida E ajudam muito A sua viagem Ficar muito Mais barata E Saia por aí Mano Saia por aí E se descubra Tá ligado? Você vai ver Que você é uma pessoa Muito mais maravilhosa Do que você imagina Você vai ver Que existem Muitas pessoas Maravilhosas Por aí também Que estão dispostas A te ajudar No que for Pra você fazer aí Viagens Inesquecíveis Viver momentos memoráveis Sem Gastar tanto É isso aí Não esquece de conferir aqui O link na descrição Assina o Worldpackers lá Tenho certeza Que não vai se arrepender Uh